Cantando uma música do Barão Vermelho, aí vem ele, Roger! Por você, eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Por você, eu deixaria de beber Por você, eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia pra virar buquês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você Por você, por você Por você Por você Você queria até ficar alegre Eu pintaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que o coelho Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Eu viveria em greve de fome Eu morreria em greve de fome Por você 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 Música